Estão falando aí na internet que o Sherman veio com um problema de fábrica, as primeiras versões. O acabamento de plástico aqui de dentro pode danificar os fios do gerenciador da bateria. Então a recomendação é tirar o painel e dar uma lixada, por incrível que pareça. Queria deixar claro que essa é a primeira vez que eu faço isso, então se der errado vai ser bem chato. Opa, saiu a primeira tampa. Não cola alguma coisa. E aí, eu acho que 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 é um pedaio. Ah, isso tem trem antes do Sherman. Aparentemente, está tudo bem. Nenhum sinal de derretimento. Está protegido. Nenhum sinal de derretimento aqui. Olha, tem fusível. Quer dizer, fusível não é aquele troço que corta a energia, se está alguma merda. O que acontece? Eles falam que esse trecho aqui, se o Sherman cai de lado, ele acaba apertando o BMS, que é o protetor... O protetor não, o sistema de gerenciamento de bateria bem por aqui, assim. Então, eu recomendo... Você está vendo como ele está todo marcado? Nossa, marca fundo até. Caramba. Marca bem fundo. Eles falam que o BMS, os fios do BMS podem ser cortados por conta dessas aletinhas aqui que eles colocaram de reforço no plástico. Então, aparentemente, dá para usar esse instrumento preciso para arrancar as aletinhas. Vamos ver se dá para fazer isso. Um plástico bem fino. Nossa, foi mais fácil do que eu esperava. Vou deixar aqui para tirar o chão de boi, né? Ele fica bem ruim, muito fácil. Bom, espero que os gringos estejam em sete. Mas, de fato, ela fica toda marcada pelas... Por essas aletinhas. Tem tudo bem que não é a bateria em si. Tem uma borrachinha aqui por cima. Mas, mesmo assim... É só apertar e fazer uma força para o lado que ele destrata. Né, cara? Da E-Wheels, que é um dos maiores distribuidores de municípulos do mundo. Está recomendando o pessoal fazer isso. Para os caras não entenderem de municípulos, então, fudeu. Olha, são dois ou três milímetros de altura de baixo duro em cima da bateria. O detalhe é que tem mil quilômetros desse aqui e mal tem pó dentro. É impressionante a vedação dele. Está super bem, ó. Bom, eu não sou que nem os malucos da Europa ou dos Estados Unidos que ficam pulando em cima de um ouro com ele, né? Mas, mesmo assim, para não entrar fome, eles são os originais. Eles são os novos que eu vou colocar aqui. Segundo o Eric, são melhores que os presentes aqui, ó. Ah, tá. E não tem nada embaixo que vai... Posso... A diferença desse parafuso aqui é que o Charmão original vem com essa cabeça horrível Philips. E esse novo aqui, ele é mais comprido. Porque quando cai, o antigo, às vezes, ele se solta daqui, porque ele é muito curto. E esse aqui é mais comprido. E esse tem a cabeça sexta-lábia. Essa aqui, talvez. E esse aqui seja mais curto. Esse aqui não está vendo. Nossa, montar a renda do Charmão é super netemente simples. É só tirar os parafusos e ele já está aberto. Doem aqui em cima. Aqui em cima aqui é a Mother Bird. Então, tem que tirar literalmente tudo. E para tirar tudo, tem que tirar a roda. Engraçado que tudo que segura a gente é isso aqui. Quanto é o número dessa chave? Gente, essa chave é o de número 5. O legal é que não tem nem um sinal de oxidação no parafuso do pedal. Ou em qualquer outro lugar do Charmão. E aí Olha só que só parafusos. Vamos lá. Olha só que foca, olha só. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não estou falando bem não, cara. Não, essa não. Não precisa nem matelar, é só empurrar para não gostar. Não, essa não é. Não, essa não é. Não, essa não é. Qual que é a situação aí? Também é o fusível, se der problema elétrico ele corta. Se você olhar bem assim, fica esse lado que é o que precisa atirar, ele fica com... Com a marca justo disso aqui. Bom, aparentemente a Cíntia fez a questão de me dar uma dúvida mortal na cabeça, porque se você tira de um lado e coloca de volta, o outro lado vai ser exatamente o oposto. Mas todos os gringos estão dizendo em todos os fóruns que são os dois painéis, são idênticos e que é pra fazer exatamente a mesma coisa em todos os painéis. Ou, no caso, dois, né? O pessoal fala que tem que usar um Dremel, que é aquelas mini esmerilhadeiras, mas realmente com alicate tá bem fácil. Alicate e chileque. E elas falam que aqui vai ficar aqui. É, vai ficar do lado de cá, né? E as pessoas falam que o BNF se tem que ficar do lado direito. É, vai ficar do lado direito. É. Ó, novidade. Agora não falta o pedal. É, esse parafuso aqui já tá meio... tá mais doado. Não meteram um trava-rosca antes. Mas é uma qualidade super boa. É inox mesmo. Não tá enferrujado. Ele tá meio sujo e grudento. Agora vamos ver se ele liga. Ah, ligou! Então é isso. A gente acabou de fazer a modificação do painel do Sherman plástico. Pra que não danifique o BNF quando ele cair de lado. De ambos os lados. Montagem e desmontagem é extremamente simples. Mais simples do que o DZ8XL. Aqui tem que tirar todo esse painel de cima. Lâmpada LED. É mais chatinho pra tirar. Pra abrir. Mas isso aqui é bem fácil. Só 9 parafuso desse lado. 9 parafuso do outro. Tirar. As pessoas falam que não precisa tirar o pedal. Mas pra não tirar o pedal você tem que fazer uma ganga de ar meio tosca. Força muito o painel. Eu preferi tirar o pedal porque é bem mais simples. E pra tirar o pedal não é nem um pouco difícil. Tá bom? Então fala tchau. Tchau.